Música Quando ando observava o que acontece na cidade Pensei no que eu podia transformar Pensei em muitas coisas mas no fim não deram em nada Pois só Jesus é quem vai transformar os corações Música Segurei bem forte na mão desse Jesus Caminho confiante porque ele é a luz Não largo ele nem que me ofereça o mundo inteiro Se você não sabe tudo é meu Tudo é meu Se você não sabe tudo é meu Tudo é meu Se você não sabe tudo é meu Se você não sabe tudo é meu Tudo é meu Música Segurei bem forte na mão desse Jesus Caminho confiante porque ele é a luz Não aguento ele nem que me ofereça o mundo inteiro Se você não sabe tudo é meu, tudo é meu Se você não sabe tudo é meu, tudo é meu Se você não sabe tudo é meu Se você não sabe tudo é meu